Então, contra o São Paulo, eu queria sair perdendo o primeiro tempo de 1 a 0. É a ausência de alguns jogadores, como o próprio Duqueiroz, o Baleta, Júnior Moraes. Quem? Lua Sequeira, Rádio Crack Neto. Rádio quem? Rádio Crack Neto. Crack Neto. É. Crack Neto? É. Beleza. Ele era Crack mesmo. Você sabia que o campo de futebol aumentou 16 metros? E o campo aumentou 16 metros hoje. O campo aumentou 16 metros e 50. Só que ninguém percebe que o campo aumentou 16 metros e 50. E aumentou 16 metros, sabia disso? O campo aumentou 16 metros e 50 porque... Aí o pessoal fala, o campo continua do mesmo tamanho. Se na tua casa tiver dois banheiros e você ficar na dúvida de qual que você vai, você vai fazer nas calças. Tem que tomar atitude e você ir no banheiro. Se fizer nas calças, você nunca vai fazer errado. Futebol é igual macarrão. Macarrão se come quente. Se esfriar é muito ruim, cara. Aqui não tem moleza não, cara. Aqui a moleza mastiga a água. Mas, cara, toda vez que eu chegar aqui, eu tenho que fazer análise do jogo? Que é se você está preocupado com o lado esquerdo defensivo do Corinthians, já que a jogada dos gols nasceram por ali. Cara, eu não consegui entender. Te juro por Deus, cara. Tranquilo. Não, a troca de preparador, cara, é a seguinte. É questão filosófica. Eu não quero entrar no método da qualidade. Por que você optou por não usar as cinco substituições, sendo que o time deu uma sentida ali no final do segundo tempo? Porque eu optei em não usar. Eu já fui vaiado algumas vezes, chamado de burro, até porque meu nome é Luxemburgo. Trocar o G pelo Ré fica Luxemburgo. Hoje aconteceram coisas boas mesmo, sabe por quê? A bola hoje já bateu na trave, não entrou. A bola hoje já bateu, o cara já fez o gol, estava impedindo, voltou. Eu vi aquele cara, que ele parece aquele cara daquela música. Tchê, tchê, tchê. O que é que faz aquele negócio assim, não faz? Se o cabelo vem aqui, né? A motivação é to com ela botada por céu, já viu? Ah, não, então não queira ver não, cara. Tchê, tchê.